Fala galera, muito boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tivemos uma pequena mudança de planos, vocês perceberam, nós iremos fazer essa live no YouTube. No entanto, nós vamos fazer agora no Instagram e o tema da live de hoje é concursos do Ceará. Eu fiz uma lista bem bacana para conversar com vocês, trocar uma ideia sobre esses próximos concursos. Claro, vou falar dos que estão suspensos, vou parabenizar aqui as duas meninas que ficaram em primeiro lugar no Ministério Público do Ceará. Foram duas alunas nossas, mas antes de tudo, claro, para a nossa live subir bastante na linha do tempo de todo mundo, peço que vocês entupam de coraçãozinho e façam as suas devidas perguntas. Eu trouxe algumas informações aqui, talvez algumas novas para vocês e, claro, vou pedir também a participação de vocês, porque tem algumas informações que, na minha opinião, não se encaixam muito bem diante das últimas notícias dadas na última semana. Ok? Eu dei uma apresentação que comecei a organizar e vou passar para vocês amanhã, claro, sobre os concursos do Ceará. Por que que eu optei em fazer uma live sobre os concursos do Ceará? Primeiro porque parece que tem um, sei lá, passar açúcar no Ceará e não só por conta dos crescimentos, como, por exemplo, da PFOS, que está recebendo muito investimento, como também as últimas declarações do governador, como também algumas coisinhas que eu descobri nos últimos dez minutinhos aqui. Então, o Ceará está sendo um estado bastante abençoado, acredito que isso aconteça em 2021. Então, a Assembleia Legislativa do Ceará vai voltar, o Ministério Público do Ceará já encerrou dois primeiros lugares, viu apesar da concorrência, é nosso aqui o resultado. Aliás, saiu o resultado provisório da Codevasp, eu tenho que parabenizar dois alunos nossos do Psicologia Nova, que, por enquanto, estão em primeiro nesse grande concurso. Então, estamos mandando muito bem, principalmente quando a banca é a banca CESP. Vamos lá. São oito e quatro e, claro, esse áudio daqui, espero eu, vai também para o nosso podcast. No início dessa semana, da semana passada, na verdade, nós tivemos duas grandes notícias de jornais de grande circulação no Ceará. Editais para concurso da Polícia Militar Civil e PFOS do Ceará devem sair em março, diz Camilo. Enfim, pois é, para quem gosta do Ceará, acho que é um prato chefe. Os humilhados serão exaltados, finalmente aconteceu. E aí, a segunda notícia foi, governo do Ceará anuncia concurso para Polícia Militar Civil e Perícia Forense, que é a PFOS do Ceará. O edital deve sair em março. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem é isso. Os editais da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Perícia Forense vão sair agora em março. Provavelmente. Mas, Alisson, é certeza isso? Certeza? Nós não temos de absolutamente nada. Porém, é uma boa oportunidade para você já começar a pensar no seu estudo, pensar com carinho aí para ter uma remuneração razoável. Tem remuneração boa, tem remuneração não tão boa e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Polícia Civil do Ceará. Eu não encontrei vaga na Polícia Civil do Ceará. Então, quando começou a ventilar essa informação, alguns alunos falaram, tem vaga para a Polícia Civil. Claro, na melhor das intenções, eles passam essas informações para a gente, só que eu não encontrei. Então, do início da manhã de hoje, quando eu fiz a divulgação, até o presente momento, não encontrei vaga na Polícia Civil do Ceará. Caso vocês tenham encontrado, avisem. O caso é diferente agora na Polícia Militar do Ceará. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma psicóloga lá. Aliás, desculpe, desculpe, eu fiz uma pequena confusão. Eu fiz uma pequena confusão. Corrigindo, é, para a PM vai ter. Eu não sei se eu falei invertido. Se eu falei invertido, eu peço desculpas e agora eu deixo a coisa clara. Para a Polícia Militar do Ceará, vamos ter vaga. Por quê? O governador falou que abrirão vagas para psiquiatria e para psicologia. Quantas vagas? Não dá para precisar exatamente bem. Mas eu desconfio que ele falou isso imaginando, claro, até pelo próprio discurso dele, que essas vagas para a Polícia Militar do Ceará serão vagas para o atendimento dos policiais. Então, se você está imaginando que esse psicólogo vai trabalhar com isso diretamente ali com o povo e tal, não. É diferente. Então, o psicólogo na Polícia Militar e o psiquiátrico também, eles vão servir para atender a população ali dos servidores. Combinado? Então, em março, talvez daqui a mais umas duas semanas, nós temos uma definição melhor da banca. Eu acho que março não sai. Primeiro, porque acabou de começar março. E segundo, porque o processo de licitação ainda está acontecendo. Então, acho que em março não sai. Ouvi falar de um favoritismo para algumas vagas, algumas bancas, aí, banca CESP e tal. Vamos torcer para que sim. Serão para oficiais de saúde, eu acho. Correto? Correto. Oficial de saúde e tal. E assim, Ana, não sei se você pode me ajudar, mas eu encontrei uma pessoa ocupando um cargo de psicólogo na Polícia Militar do Ceará. Eu vou estar aqui na minha apresentação. Enfim, vocês devem receber isso daqui amanhã. Hoje não, acho que amanhã. Certo? Mas sim, oficial de saúde e tal, para atendimento interno. Então, é uma coisa um pouco mais light, um pouco mais tranquila. Então, eles vão contratar. Eu acho que eles devem criar um cargo. Não sei. O passarinho verde me falou. Há uma chance da criação de um cargo específico para uma carreira, digamos assim, específica para psicólogo diante do fato de que nós não temos isso tão bem estabelecido. E eu conheço um, mas não é concursado. Pois é. Então, nós tivemos aí processo seletivo. E aí, para substituir esse processo seletivo, concurso. No início da pandemia, eu falei para vocês. Gente, é ótimo que nós tenhamos processo seletivo. É ótimo que nós tenhamos processo seletivo. Por quê? Porque, tendo esse processo seletivo, há uma grande definição aí, a clarificação para todo mundo de que há uma demanda para psicólogo no serviço público. E, quando terminar esse contrato, é preciso fazer concurso, porque a demanda vai continuar existindo. Certo? E é o caso aqui. É mais um dos exemplos que nós trazemos para vocês. Perfeito? Existem alguns profissionais lá. Pois é. Mas, assim, muitos são temporários e outros estão lá em desvio de função. Perfeito? Eu só encontrei uma profissional, uma psicóloga na Polícia Militar do Ceará. Vou falar sobre isso já, já. O que eu fiz agora, no finalzinho da tarde? Eu entrei no portal da transparência, minha gente, do Ceará e fui listar as maiores remunerações. Fui ver quem é que estava ganhando bem, quem é que não estava e tal. Enfim. E aí, quem está no grupo do Ceará, do WhatsApp, viu um pouco da minha agonia com relação a isso. Vagas na PFOS, eu acredito que nós temos sim, mas daqui a pouco eu falo. E aí, PM tem idade? Pois é. Como nós estamos falando de um quadro da saúde na PM, reza a lenda, diz a regra que nós não vamos ter as limitações que nós temos em outros cargos. Eu estou falando aí da questão da idade e TAF, que eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, a PFOS vai ter TAF. É provável que tenha cargo para psicólogo como do auxiliar do médico lá. Cezal Alagoas, vixi, é outra live, mas a gente fala sobre isso também. Olha só, então o que eu fiz? Eu fiz uma listagem aqui, temos 84 servidores estaduais, Polícia Militar do Ceará, é de servidor estadual, Polícia Civil do Ceará também, eu não encontrei ninguém na Polícia Civil, nenhum psicólogo na Polícia Civil, encontrei um psicólogo na Polícia Militar do Ceará e vou falar sobre a remuneração daqui a pouquinho. A maior remuneração, gente, a maior remuneração que tem no Ceará de uma psicóloga é de R$19.000,00 para 30 horas de trabalho. E aí eu comentei até com o pessoal do Ceará, tem alguma coisa estranha aqui, por quê? As maiores remunerações pertencem a psicólogos que entraram nos anos de 1981 e 1982, pasme. Então são pessoas que já deveriam estar aposentadas, porque nós estamos falando de servidores que entraram há mais de 40 anos. Eu encontrei um caso especial de uma servidora que está lá desde 1978 e não está aposentada. Então no Detran nós encontramos esse tipo de situação. Terão 200 vagas para oficiais de saúde e 2 mil para soldados, aliás, oficiais. Vamos ver como é que vai ser essa distribuição. Mas de qualquer jeito, nós vamos ter curso, tá? Na civil tem, mas como desvio de função. Pois é. Eu acho que na polícia militar também tem muita gente com desvio de função. Faz parte. Infelizmente. Duas notícias boas, bem rapidinho. TJDFT, comissão formada. Acabei de saber agora há pouco. Obrigado pelo pessoal que me informa sempre. Então TJDFT vai amadurecer até o meio do ano. E aí no meio do ano nós vamos ter uma condição melhor de dizer, vai ter concurso nesse ano ou não. TJDFT e Bombeiros do Rio de Janeiro, que também tem uma remuneração muito legal, muito interessante. Perfeito? Voltando aqui para o nosso queridíssimo estado do Ceará. Eu tive aí já, foi no iniciozinho da pandemia. No iniciozinho da pandemia. Na prova do Ministério Público do Ceará. Não sei se vocês lembram. Vamos lá. Então tem gente, são 84 servidores estaduais. A maior remuneração é de R$19 mil. Tem muita gente que já deveria estar aposentada. Então tem mais de 40 anos de serviço. E aí, colocarei uma opinião muito pessoal aqui, muito respeitosa, porque está sendo gravado e não quero ser processado. Mas, no meu entendimento, são pessoas que passaram lá no início da década de 80 e que merecem se aposentar. Não só para dar vaga para sangue novo, como também para evitar um tipo de distorção que a gente encontra muito no serviço público. Eu estou falando de comportamento humano. Não estou dizendo que essas pessoas fazem isso. Mas, reza a lenda também que quando você tem servidores muito velhos, eles impedem a entrada de servidores novos. Não sou eu que estou dizendo. Mas já vi isso acontecer em diversas situações. Ou seja, talvez no Detran a gente consiga uma leva muito grande de vagas depois, na Secretaria da Mulher, SPS, se eu não me engano, na Secretaria da Mulher e tal. São remunerações muito, muito altas, assim, assustadoramente altas, para cargos de 20 horas ou 30 horas. Acho que não tem nenhuma de 40 horas, não. Polícia Militar do Ceará. Eu encontrei uma servidora. Eu não vou citar o nome, mas está na apresentação e está no Portado Transparência do Ceará. Ela recebe hoje, bruto, R$6.160. Já está há muito tempo lá. Há muito tempo. Se vocês conhecem outras pessoas, por favor, avisem e perguntem para essas pessoas se elas são contratadas como psicólogas. Porque, de verdade, é vergonhoso isso que eu vou falar, mas é verdade. Tem muita gente que está em desvio de função. Entra em nível médio, mas faz psicologia. Aí ganha um adicional aqui, outro ali. E aí desempenha um papel de psicólogo, porque está com registro no conselho. Você acha que para quem já estuda para a saúde vai valer a pena estudar também para a PFOS? Então, nós temos que conversar sobre isso. Porque existe uma chance de nós termos vaga para psicólogo. Eu estou 50%. Eu não vou dizer vai ter vaga para psicólogo na PFOS. Não. Eu estou mais tempo. 51% de chance de ter. Se você já está estudando para a Secretaria de Saúde, cara, eu acho que é um caminho. Você já vai ter uma boa base. Conhece tenente, ganha nessa média. Pois é, Ana. Porque eu não entendo de por que o nome dessas pessoas, provavelmente você conhece mesmo, o nome dessas pessoas não entra como de psicólogo. Entra como tenente sem ser cargo psicólogo. Se eu tiver cometido algum erro, me avisa depois. E eu corrijo aqui. Vou dar uma pesquisada maior. Mas não encontrei. Vamos lá. Secretaria de Ação Social. 40 horas. Ah, ah, ah. PMC era ação 30 horas, se não me falha a memória. Eu posso estar errado. 30 horas. Secretaria de Ação Social. Que muita gente não sabia. Está todo mundo pensando na Secretaria de Saúde. César. E Secretaria de Ação Social. A remuneração é mais ou menos a mesma. Então, as duas secretarias vão apresentar mais ou menos a mesma remuneração para 40 horas. Algo em torno ali de 2 mil reais. Em alguns raros casos, 3 mil, 3 mil e pouco. Perfeito? Na lei de ocupação da PFOS, não contempla o cargo de psí. Sinte, então você resolveu a charada. Então, provavelmente não vai ter concurso para psicólogo na PFOS. Porém, aí que está. Aí que está a grande questão. Por que eu não estou aqui animado a dizer? Vai ter, vai ter, vai ter. Se tiver vaga na PFOS para psicólogo, seria para atuar como perícia mesmo ou outra função. É isso que eu vou falar daqui a pouco. Pelas informações que eu tive, eu consegui encaixar o psicólogo dentro de uma função de auxiliar lá dentro. E algumas informações lá dentro, de algumas pessoas que trabalham lá dentro, o curso será a saída da grade da psicologia nova? Não, nunca. Está lá. Quando eu pesquisei também vier essa informação, o cargo não existe na PFOS. Pois é. Isso não impede que ele seja criado. Então, deixa eu ver se você tem algum caso recente para citar para vocês. Não que eu lembre de cabeça, mas eu já vi isso acontecer algumas vezes, em algumas raras situações. Edital passado não teve para a piscina PFOS. É. O que eu acredito? Está recebendo muita verba. Está ganhando muita visibilidade. Então, está na página de entrada lá da PFOS. Tem dinheiro entrando e tem a necessidade de psicólogo. Isso, quem está lá dentro já disse isso. Existe a possibilidade, talvez, de criação de cargo. E uma coisa de uma hora para a outra. Lembrei. Lembrei do cargo. Lembrei. Foi o caso da defensoria pública daqui, onde, sei lá, dias antes da prova, do lançamento do edital, foi criado o cargo de psicólogo. Então, assim, há esperança. Há esperança. Até pelo grande quantitativo. Não vou dizer para vocês, ah, vai ter, não vai ter. Calma. Não sou do oba-oba. O oba-oba é o concorrente. Conheço pessoas que estão se capacitando, dizendo que promessa lá é que dentro é de que vai ter. Cíntia, eu estou acreditando nisso. Quando for o último concurso? 2011. 2011. Mas vamos lá. Secretaria de Ação Social. Tem 40 e poucas vagas previstas. Expectativa digital até o meio do ano. O meio do ano é aqui do lado. Falta muito pouco para a gente já chegar no meio do ano. Já estamos em março, gente. Secretaria de Saúde do Ceará. Cargos entre 20 e 30 horas. Eu encontrei remunerações de R$8.000, R$7.000, R$6.000, mas a média é de R$3.000, Secretaria de Saúde do Ceará. R$3.000, 20 horas, alguns casos 30 horas. Tem gente com 40 horas e aí a remuneração vai lá para cima. Perfeito? Remuneração. Eu não estou colocando aqui férias, nem nada disso, nem indenização, nem nada disso. Eu encontrei umas indenizações loucas que eu prefiro não falar. Não falar, gente do céu. E aí assim, vamos lá. Nós falamos da Secretaria de Ação Social. 40 e poucas vagas, certo? Mais cadastro de reserva. Então, estou terminando faculdade, vale a pena fazer? Vale porque talvez você seja chamado em 2022, 2023, não sei. Secretaria de Saúde, vale a pena fazer? Vale. É uma remuneração que ninguém fica rico com os salários que eu estou falando aqui, exceto aqueles primeiros que eu falei lá no início. Mas, cara, é uma boa remuneração. Já no começo, sei lá, as outras 20 horas você faz outra coisa. Vai dar uma psicologia nova ou faz clínica. Depende. Cada um sabe onde os sapatos de fato apertam. Mas tem condição de trabalho, sim. Então, falamos da Secretaria de Ação Social. 40 e poucas vagas. Secretaria de Saúde. Nós não sabemos ainda o quantitativo de vagas. O que nós sabemos é que essa galera vai passar uma boa parte aí, vai ficar na capital e o resto vai ser pulverizado em alguns hospitais do próprio Estado. Perfeito. Estamos no aguardo ainda de alguns pontos. Perdi você falando da Secretaria de Ação Social. Qual a previsão digital ainda nesse primeiro semestre? Essa Secretaria de Ação Social não é prioridade do governo em março. Eu acho que saindo os editais agora de março, em seguida, vem a Secretaria de Ação Social. Pode atrasar? Pode, porque estamos em processo de pandemia. Secretaria de Ação Social difere muito o conteúdo da Secretaria de Saúde? Sim. Então, a força da legislação, da ação social é absurdamente alta em relação à parte da saúde. São dois focos diferentes. Dois focos diferentes. César, Ceará é a Fundo Saúde. A gente tinha até falado isso antes. Aí, eu tive acesso a um termo de referência da PFOS. Certo? Então, é um campo de perícia e tal. Aí, tem uma série de vagas. Eu acho que existe uma chance, honestamente falando, de abertura digital com vaga para psicólogo. Há possibilidade de criação de vaga pelas informações internas. Não estou falando de informação de cursinho. Estou falando de informação lá de dentro. Fica a dica. O que eu não estou dizendo é, cara, eu boto minha mão no fogo por conta disso. Não boto minha mão no fogo nem a pau. São 70 vagas para o cargo de auxiliar de perícia. Então, se houver vaga para psicólogo, não será de perito. Psicólogo perito como no ITEP-RN. Mas, de auxiliar de perícia. Perfeito? A remuneração é um pouco menor, claro. No entanto, ainda creio que vale a pena. Ok? César Ceará é a FUNSAúde? Sim. Sim. A Secretaria de Saúde, ela criou a FUNSAúde para administrar. É como, sei lá, uma série de fundações que nós temos, empresas e tal. Então, é, o salário deve ser entre R$ 2.000 e R$ 3.000, correto. O salário inicial da César Ceará, R$ 2.000 e R$ 3.000. César, Secretaria de Ação Social, R$ 2.000 e R$ 3.000. Acredito que para auxiliar de perícia da PFOS, talvez seja um pouquinho mais, um pouquinho mais alto. Psicólogo não entra, então, como perito criminal, mas é auxiliar de perícia. Se, preste atenção, viu? Sem chororô aqui. Se der certo, nós vamos lançar um curso completo. Por quê? Nós já sabemos quais são as matérias. Temos uma expectativa dessas matérias. Vai ser difícil encontrar professor de atualidades, porque eu sempre faço questão de contratar professor da área, da região. Não adianta ser um cara de Brasília dando aula de atualidades daí, da região. Não rola. Não rola. Segundo ponto. É legal, né? Ter um curso completo em top de coração para a nossa live subir na transmissão aí da galera. Segundo ponto, tão importante quanto. Em saindo concurso para o psicólogo, como auxiliar de perícia. Eu, hoje em dia, trabalho com essa hipótese. Pode ser que eu erre. Tem TAF. Para homens e mulheres. Tem TAF. Por quê? Pela própria lei. Pela própria lei de criação aí da PFOS. Então, a ideia é trabalhar na segurança pública. Vai fazer barra, abdominal e corrida. Eu não encontrei quantas barras são, quantas abdominais são. Se vocês souberem, por favor, me avisem. Eu encontrei só o tempo de corrida. Acho que são 12 minutos, 15 minutos. Mas, aparentemente, é uma coisa bem leve, bem tranquila, viu? Ah, professor, não consigo. Tem tempo para treinar daqui até lá. Talvez abra o edital. Ou seja, já tem tempo. Gente, tem tempo. Não é nada de outro mundo. Enfim, dá para passar sim. A lotação, pelo termo de referência para a contratação, é interior ou capital. Lembrando, o governador falou em edital em março. Eu não acredito que aconteça em março. Se entendi, como professor de atualidade, se o cara for bom, bom mesmo, manda para cá. A gente troca uma ideia. Deixa eu ver o que mais. A PFOS, que é a perícia florente do Estado do Ceará, é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e tal. Tem um monte de historinha aqui que eu trouxe para vocês se divertirem depois. Vamos abrir curso? Sim. Preste atenção. Eu não vou enrolar vocês. Ah, vou abrir curso? Eu queria abrir, de verdade. Eu até prometi isso para algumas pessoas, mas eu tive que voltar atrás. Eu só vou abrir curso quando eu tiver a confirmação das vagas da PFOS. Senão, não vai valer a pena. Tolice. Tolice me enrolar quem está com sonho, está com expectativa de fato de passar nesse concurso. Perfeito? Aqui os decretos de camisa estão fechando tudo? Pois é. Então, março, talvez não abra. Gente, eu concordo totalmente com vocês. Eu concordo. Eu acho que março, tipo, foi no Oba, Oba. Vamos lançar de tal e tal. Como eu não sou governador, eu não vou no Oba, Oba, Oba para dizer. Vamos lançar o curso hoje. Não vou. Eu preciso da confirmação dessas vagas. Abro da PM, eu preciso da confirmação. PM, Polícia Civil, tudo? Eu preciso dessa confirmação. Secretaria de Ação Social, dá para abrir já, porque a gente já tem uma noção. Ok? As especulações aqui que César só sai em junho. Bru Romero, eu sei dessa informação e eu concordo. Final, e isso é até o dia, dia 30 de junho, lançamento do edital do César. Isso aí também é motivo por conta disso, mas não posso dizer. Professor, qual a palavra do psicólogo no Céas, na Secretaria de Ação Social? Eu acho que eu tinha anotado aqui, acho que era de 40 horas, deixa eu ver. 40 horas. 40 horas. Na Secretaria de Saúde, são 30, certo? Tem até 20 horas. Então, é um pouco mais, talvez o custo-benefício é um pouco melhor. Perfeito? Mas assim, de verdade, eu não quero que vocês, sei lá, não vou ensinar vocês a dar uma pelezada aqui não, mas conversem com quem já trabalha nesses locais. É só o que eu posso falar. Aí pergunta o seguinte, são 40 horas mesmo? Ponto. Só pergunta isso. Com relação ao concurso da PFOS, que foi onde eu, sei lá, comecei a ter os maiores delírios. Tem TAF, caso aconteça para psicólogo, tem discursiva, tem questões de português, direito penal, direito processual penal, tudo noções, atualidades, tem teste de aptidão física, deixa eu ver o que mais. Cinco assertivas, duas questões discursivas, está a cara da Banca SESP, viu? Teste de capacidade física, tem avaliação psicológica e eles foram, gente, eles foram muito criteriosos na hora de definir o que iria cair na avaliação psicológica, eu acho que isso foi bastante respeitoso. São duas oportunidades de avaliação psicológica com intervalo de 15 dias entre uma e outra. Isso é respeito, é muito legal. As vagas da SESP serão só para a capital? Não. Até onde eu levantei, não. Quarenta e poucas. Quarenta e poucas vagas. Vai ter psicólogo na PFOS? Nós estamos torcendo, motivo pelo qual nós não lançamos o edital, lançamos o curso. Nós precisamos de substancialidade maior, tá? Senão a gente cai de nível e, enfim. Resumo da PFOS. Banca nós não sabemos, vagas, a quantidade de vagas nós não confirmamos. Último edital, gente, o último edital foi em 2011, long time ago. Português, atualidades, informática, noções de penal, processo penal. Com a banca da SESP, nenhum desses concursos que eu falei até agora temos de definição de banca. PFOS provavelmente continua sendo de SESP e eu acredito nisso também. Eu quero acreditar, né? Estou feliz se for. Então, PFOS, nós não temos ainda definições. Alisson, eu já tenho que estudar. Cara, na boa. Eu pensaria no seguinte, eu pensaria numa trilha. Acompanha aqui comigo. Eu pensaria no seguinte, eu estudaria, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas pelo menos ouça. Eu estudaria para a Secretaria de Saúde do Ceará. Está na mão, é mais certo, é mais objetivo. Já estudei absolutamente tudo lá no curso de Psicologia Nova, ok? E assim que eu recebi meu computador, eu prometo atualizar alguns pontos ali que alguns alunos perguntaram. Estou estudando lá para a Secretaria de Saúde. Sei lá, talvez abra o PM do Ceará logo, logo. Será que vale a pena eu pular de uma coisa para a outra, fazer as duas coisas em paralelo? Se fosse em 2019, eu diria, não, mantenha o foco. Só que agora a gente está falando de editais que demoram a sair e a gente fica maturando. Editais que quando saem, tem entre o lançamento do edital e a prova, mais de três meses de intervalo. E editais que correm o risco de ser adiados. Nesse sentido, eu recomendo fortemente que vocês considerem pensar em dois ou três concursos ao mesmo tempo. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social e PM do Ceará. PFOC, saiu, tem materialidade, eu envelheço por lá. É melhor, às vezes, você ter essa estratégia de ser mais generalista. E aí, quando a coisa começa, de fato, a se consubstanciar, você se especializa. Do que você entrar direto em uma coisa especializada e aí perder uma oportunidade. Minha recomendação, então, é essa. PM vai sair antes da civil? Vai. Vai, vai sim. Estudar ITEP, RN e PFOC? Psico54 pergunta, eu acho que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é possível, sim. Mas, assim, é como se você tivesse o principal e o secundário. Eu tenho 20 horas de estudo por semana possíveis, ok? 20 horas possíveis de estudo por semana. Então, estou estudando, se fosse o meu caso, pegando aqui o exemplo do nosso colega. 15 horas, foco total no ITEP-RM e aí 5 horas de leve, começando a pegar lá atualidades, noções de penal, processo penal. Português é a mesma coisa, informática é praticamente a mesma coisa. Então, acaba sendo uma base. Vi que no edital do CELA-CERA vai ter prova de títulos apenas classificatória e não eliminatória. Geralmente é assim. Na verdade, eu nunca vi uma prova de títulos contato terapêutico. Boa colocação sua, eu nunca vi uma prova de títulos que fosse eliminatória. São todas classificatórias, ok? Então, é aquele sustinho na barriga. Nossa, estou em primeiro, cai lá para a décima segunda. Décimo século, como eu vi recente isso acontecer, ok? Secretaria de Saúde de Manaus. Gente, Secretaria de Saúde de Manaus. Victor, como é que você está, meu querido? Secretaria de Saúde de Manaus, o Estado está ruim, está mal, está em crise. Não se fala em concurso em Manaus. Então, vamos esperar mais, né? Será que é possível? Ah, deve ser, professor, exigir o título. Ah, não, espera aí. Uma coisa é você ter o título como pré-requisito para a posse. Aí é outra coisa. Outra coisa é o título como fase do concurso. Quando é fase de concurso, tudo bem. É classificatório. Mas, em nenhuma opção, em nenhuma situação, como fase, o concurso é eliminatório. A linha é muito diferente da ditagem. Da ebséria exigiu o título. Aqui, a Nai Pinheiro falou. Tem outro lugar. Assembleia Legislativa, acho que do Maranhão, que tem uma remuneração. Você olha assim, cara, o que aconteceu? Deram remuneração. Botaram um zero a mais aí? Você tem alguma informação sobre o concurso do Ministério Público do Amapá? Não, não. Já vou falar, talvez, César vai exigir especialização em residência. Bru Romero. Eu vou dar uma pesquisada de novo sobre isso, mas assim. Até onde eu me lembre, não tem como. Precisa estar previsto em lei. Precisa estar previsto em lei. A lei de criação do cargo, ela precisa falar que, para entrar dentro desse cargo, precisa disso, disso, disso. Eu vou dar uma pesquisada, para não falar besteira. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é melhor dar uma pesquisada. Censa Manaus. Não vai sair tão cedo. Não vai sair tão cedo. Voltando para cá. PFOC, então, eu acho que sai. 51% de chance. César, Ceará. Banca a definir. Os cargos ainda estão em definição. Está previsto. É algo que é necessário, mas o fato de ser necessário não torna isso uma decisão racional. Vocês já sabem disso. Censa Manaus, acho que era o concurso que mais deveria sair na frente de todos os outros. Deveria ser o primeiro concurso a sair, mas não vai sair, porque é uma decisão política. Não é uma decisão racional. Ok? Isso aqui é o que, gente? Meu Deus do céu. Ah! Secretaria de Ação Social. Eu boto tudo em sigla e chega uma hora que eu bulgo. Eu não lembro o que que é. Geralmente, pontua bem mais, mas como fez o JF para quem tinha residência. Isso. Pontua, mas não é eliminatorial. Não tenho especialização. Fiquei em primeiro. Eu sou eliminado. Se fosse assim, professor Hugo, eu não teria passado na CDF. SEAS, Secretaria de Ação Social. São 116 cargos para nível superior, dos quais 47 serão para psicólogo. 47 vagas. 47 vagas. As remunerações vão variar entre R$2.500,00 e R$3.326,00. E a pessoa que passar vai trabalhar nos centros sócio-educativos. A maior parte desses, são 17 centros sócio-educativos, a maior parte deles fica na capital. Perfeito? Vale se dedicar para a CESA, para quem está estudando para residência. Cara, é uma boa pergunta essa parada aí de residência. Por quê? Eu acho residência um negócio muito puxado. Muito puxado. Se você está estudando para residência, você tem condições de passar num concurso. Porque o ritmo de estudo já é muito forte. E assim, o problema é que a residência, quando você passa, eu te consumo bastante. Mas, sei lá, pode ser que você tente passar nos dois e um deles dê certo. E você escolhe. Olha, eu faria isso. Eu atiraria para dois lugares ao mesmo tempo. Porque o tempo é maior. Quero muita residência, mas também quero tentar algum concurso. Qual que você indique, seja no Ceará. Meu sonho era que a Assembleia Legislativa do Ceará reabrisse as inscrições. Isso não vai acontecer. Tudo bem. O que a gente faz? A gente chora um pouquinho, porque eu falei para vocês que era preciso fazer a inscrição. Minha recomendação é fazer aquela trilha que eu falei agora há pouco no início da nossa live. Você começa estudando para a Secretaria de Saúde do Ceará. Em paralelo, já considera a Secretaria de Ação Social. Eu acho que eles virão muito alinhados, exceto pela parte de conhecimento específico, combinado, e da legislação. Legislação da saúde, legislação da ação social. E aí, considere também a PM do Ceará. Além do que você quer residência, faça o curso CESA, disciplinas parecidas. É? Boa. Bem. Muito bem. Puxadíssimo. É, gente, residência é um negócio puxado. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Secretaria de Ação Social. A gente já falou um pouco. Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Gente, desculpe. Toda hora eu estou falando para vocês Secretaria de Ação Social. É outro estado. Outro estado, tá? Desculpe. CESA é Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Perfeito? Então, 2021. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que é mais. Os conteúdos. Direito Constitucional, Direitos Humanos, Legislação Especial, Tópicos Especiais e Regimento Interno das Unidades do CESA. Vamos ver. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Isso é verdade. Estou fazendo residência. Está muito difícil estudar para concurso. É complicado. A gente acha que é fácil. Ah, mas porque tem uma remuneração de três mil e poucos reais e tal. Se você pudesse se aposentar com isso, continuava na residência. Era de boa. Residência é legal porque te dá uma baita experiência, uma visão de mundo, uma noção de mercado, de trabalho mesmo, do dia a dia, no relacionamento interprofissional. Acho riquíssimo isso. Por outro lado, também, estudar para concurso não é algo que deva ser descartado de pronto. Porque quando você passa uma residência, às vezes você fica dois anos dedicado só àquilo. Só àquilo. E você não consegue estudar para concurso. É complicado. Professores, não consigo estudar para a residência. A residência é difícil para entrar e mais ainda para sair. A experiência é a única e não sobra tempo para mais nada. É uma experiência única mesmo. Repete, por favor, os conteúdos do CES, Direito Constitucional, Direitos Humanos, Legislação Especial, Tópicos Especiais, Regimento Interno da Unidade do CES. Isso foi no último concurso. Não sei se vai se repetir. Até porque quando vai para a área da psicologia a coisa fica um pouquinho complicada. Ceará está muito bom para concurso, viu? Pois é, eu não falei nem das prefeituras. Professor, será que vão adiar cascavel de novo? Eu estou acreditando que sim. Estou acreditando que sim, viu? Tá, eu não falei nem das prefeituras. Então, tem prefeitura no Ceará com uma remuneração boa, às vezes melhor do que as da capital. Se é que vocês me entendem. Vamos fazer alguns combinados aqui. Eu fiquei de lançar o curso hoje para vocês da PFOS. Então, sempre que tem fumaça, eu recebo uma série de informações e na maior parte das vezes vou atrás dos meus contatos no Brasil inteiro. Algumas pessoas disseram, ah, vai abrir, tem vaga para psicóloga, é garantido que vai ter perito. Então, eu tenho que limpar até o momento das lives, do lançamento do edital, isso tudo. O edital de residência já diz, né, dedicação exclusiva. Pois é, e aí assim, eu não consegui confirmar essas vagas. Se eu conseguir confirmar oficialmente, ah, sei lá, faltando uma semana para a abertura digital, criaram a vaga. A gente lança o curso imediatamente, combinado? Tá estudando para a residência e para a secretária de saúde? Maravilha, o mesmo curso. Deixa eu ver se eu entendi, vai sair com o curso da SES, que é na área sócio-educativa e não na assistência social. Isso, isso. É porque, gente, é muita sigla do Brasil inteiro. Então, em outro estado, é a Secretaria de Ação Social, é a área educativa. Do Crato foi adiado? Acho que foi. Eu tenho que dar uma olhada. Depois me pergunta no Instagram. Vai lançar curso para a secretaria? Vou falar o nome dela aqui. Da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Sócio-Educativo? Sim, sim. Esse é mais tranquilo. Vai lançar curso? Quem serão os professores? Provavelmente eu. Mas não de todas as matérias. Tá certo? Nós vamos avaliar aqui com a nossa equipe. SES, sócio-educativo. Professor, invista na PM. O governador já confirmou que terá vagas para PCI. Pois é, já confirmou. Nós vamos ter curso. Para todos esses que a gente falou, nós vamos ter curso de verdade. Eu queria não estar mais em época de pandemia e voltar aí para realizar aqui meu sonho frustrado dará o presencial para vocês. Enfim, vamos ver, vamos ver se no futuro próximo isso daí acontece. Todo mundo já feliz da vida lá, vacinado. Ah, não quero vacina e tal. Mas aí para assistir a aula do professor Alisson, você vai tomar vacina. Feliz da vida. Que coisa boa. Tranquilo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live, curtido aí, acompanhado. Então, sempre que possível, nós vamos trazer essas informações extremamente atualizadas para vocês. Tragam informações. Uma aluna nossa acabou de falar do TJDFT, para quem não estava no início da live. Comissão organizadora, quando não havia chance nenhuma disso, comissão organizadora formada. Professor, também intera Ministério Público do Ceará? Não, porque já teve concurso e nós já tivemos as duas aprovadas. Vale a pena desfocar um pouco da Assembleia Legislativa do Ceará, já que está suspenso e focar mais na CESA. Rosari, AD, conforme eu havia falado anteriormente, se houver materialidade da CESA-Ceará saindo, eu acho que sai em junho, ok? Daqui até lá, março. Março, abril, maio, junho. Quatro meses para sair o edital. Quatro meses. Vale a pena? Vale. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram lá atrás. Prefeitura de Manaus, será que esse concurso sai ainda esse ano? Depende de muita coisa, tem muitas variáveis aí relacionadas. Mas PM, sim, eu quero. Se na residência tiver mesmo o edital, não vou mais nem dormir. Pois é, Cíntia falando que está na residência, se tiver o edital, não vai mais dormir. Já não dorme, está na residência. Não dorme, gente. Sou nova aqui. Tem curso específico para residência? Você tem lá no nosso site, no Psicologia Nova, você bota lá residência ou residências e aí você encontra um curso muito bom. Vacina e aula presencial. Maravilha. Muito obrigado, aguardando os cursos. CESA-O Alagoas. Eu tenho que atualizar. É um curso que eu tenho que atualizar. Tem muita coisa que eu tenho que subir para vocês amanhã, ok? Amanhã eu prometo que eu paro de manhã cedo e aí começo a listar as aulas ali da CESA-O Alagoas. CESA-O Alagoas, CESA-O, acho que é, os dois principais. Para todos esses concursos eu estou apostando em uma banca só. Vocês sabem qual que é essa banca, né? Banca CESA-O, pela força dela nos últimos editais e no mercado. A Banca CESA-O está conseguindo, ou está tentando, em contexto de pandemia, realizar grandes concursos. É a maior banca do país para concurso. Então, se ela não consegue garantir condições mínimas e legais para operar um grande concurso, nenhuma outra banca consegue. Então, eu estou apostando na Banca CESA mesmo para todos esses concursos que eu falei pela força, ok? Deixa eu ver mais o que vocês perguntaram. Polícia Civil do Ceará, eu acho que não. Não vai rolar não, Polícia Civil do Ceará. Concurso para psicólogos, eu acho que não. Excelente professor Adriana BH, ok. Algum concurso para o DF, TJDFT. Vão ser criadas algumas vagas no DF para a Secretaria de Justiça, mas vão ser aproveitadas pelas sedes. Só da CESA aqui no Estado. CESA sai em junho, sim, dia 30 de junho. Como que eu sei disso? Não sei. Pavor dela. Gente, a gente tem mandado muito bem aí na Banca CESP, viu? O que acha da Banco Consulplan, que será de Cascavel? Cara, Cascavel, nós temos um curso para Cascavel, não sei se vocês viram. E é uma banca bem mais previsível do que a Banca CESP. Eu acho muito, muito, muito mais fácil a Consulplan do que a Banca CESP. Eu gosto da Banca CESP. Não tenho medo da Banca CESP, de verdade. Tem dado a publicação do edital do CESP até junho, até junho mesmo, ok? Galera, é isso. Mais uma conversa, um bate-papo com vocês para mantê-los informados. Não estou vendendo nada hoje, não estou trazendo nada. Ah, compra esse curso e não sei. Não, não. Porque, de verdade, eu preciso de substâncias. Se não tiver, não tem curso. Não adianta. Não rola, não. Já tem um monte de livro aqui do lado para gravar já amanhã para os outros cursos. Enquanto isso, a gente vai trabalhando. Deixa eu me mostrar aqui. Olha só o que pediram nesse edital. Psicologia nova poderia ter um sistema de assinatura ilimitada. Aham, podia. Mas não tem. Prefeitura de Belo Horizonte, galera de Belo Horizonte, livro novinho que acabou de chegar. Olha só. Para cair uma questão desse livro. Está assim, a gente não para. Estou inscrito na Assembleia Legislativa do Ceará, mas só estudar para a CESA ainda dá tempo para estudar para a Alce. Dá para conciliar, de verdade. Então, torna um estudo de prioridade na sua vida. De um lado, CESA. Do outro lado, Alce. A gente fala só em sigla aqui. Galera, um abraço. Valeu por terem vindo aqui para o Instagram e fiquem com Deus. Livro de Cor de Olho 2008 já está desatualizado para concurso. Serve para calço de mesa. Está bem desatualizado. Esquece ele. 2008 não. 2008 não. Tchau, tchau.